Fala tu, fala tu, fala tu. Não, eu ia perguntar se na tua opinião, tu acha que alguma outra figura de direita prevalece sobre a esquerda? Assim, sobre o PT não, porque eu acho que o sentimento antipetista ainda é bem grande. Sim. Mas tu... Eu não perdi o meu. Pois é, tu acredita que o... O antipetismo? É. Não, eu também não. Eu não arredei em nenhum centímetro nada. Agora, talvez, arredei no fato que, porra, escraquei minha casa pro cara, lógico que, porra, mas... Óbvio que tem uma carga pessoal, eu sou feito de carne e osso, porra. Acho que foi normal o que aconteceu. Sim. Não foi normal o que aconteceu. Acho que, por fato de você estar lá... Está na minha biografia pra sempre, queira eu ou não. Com certeza. É isso, essa minha história é essa. E como diz aquela música do Paulinho da Viola, né? Foi um rio que passou na minha vida, mas ficou no passado. Vamos olhar pra frente. E essa minha postura no momento é essa. Se fosse... Imagina, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu espero que haja uma figura que não seja... Porque, assim, eu tendo a concordar mais com as ideias, principalmente econômicas, da direita, sabe? Apesar de eu achar que, pô, tinha que legalizar o aborto, tinha que liberar a maconha, várias paradas que estão... Também concordo comigo nesses dois pontos. Que são, tipicamente, pautas de esquerda. Mas, assim, do ponto de vista econômico, eu acho que o que vai fazer todo mundo andar, eu tento concordar mais com a direita. Eu não sei se vai surgir uma figura pra competir com o Bolsonaro usando esse avatar da direita. Assim, sei lá, tem o Dória, né? Mas eu não sei. Olha só, eu gostaria de agradecer a mensagem, Igor 3K, Monark, vocês que são arrosados, destemidos, implacáveis. Uma hora depois, vocês que são inovadores, vocês que são pioneiros, vocês que estão na frente de todas as grandes tendências da comunicação brasileira. Ele rasga uma seda do caralho antes de começar. O Dória é um puta marqueteiro do caralho. É verdade, Monark, você que é um grande representante, asteia, bandeira, canabidiol, você que realmente, você é um precursor desse formato. Eu gostaria de exaltar as suas qualidades. Agora, eu gostaria de dizer que eu sou o pai da vacina. E para o Igor, eu desejo o V, não da Vitória, não da vacina, o V de GTA V. E eu gostaria de dedicar para o Monark, o V de Verdinho. E sim, gostei demais. Estamos juntos. E a verdade é que nós estamos tentando trabalhar pela vida, com os melhores métodos, com as melhores pessoas, atraindo os melhores quadros, incluindo o Alexandre Frota para a nossa equipe. Mas eu vou te falar, se for o Bolsonaro versus Dória, eu voto no Dória, cara. Pô, o Dória só porque não é o Bolsonaro. Eu não acho que esse cenário vai via destruição, sabe? Eu acho que a gente tem assim, ó. Você acha que não? Você acha que ele não vai? PT em qualquer outra coisa, eu voto em qualquer outra coisa. Bolsonaro e PT, eu prefiro não votar. Eu também, estou honesto. Eu também acho, claro. Inclusive, para para ouvir o que você acabou de dizer. Meu irmão, é por isso que eu não acredito no voto, inclusive. Cara, meu irmão, o que esse cara? Vocês votaram nele? Eu não votei. Eu votei no segundo turno. No primeiro turno, eu votei no João Amoedo. Ah, vai. Parece o cara mais safo aí da galera. Claro. E aí, no segundo turno, eu falei, se vai ser Haddad, eu prefiro o Bolsonaro. Eu sei que ele é imbecil, mas... Você votou no Amoedo no primeiro turno? É verdade, porque eu estava lá em Aspen, vim de bike para cá. Eu queria dizer só que eu estava lá na Cooper Tindurão, fazendo Cooper. E eu vim aqui agora diretamente para o Flow para dizer que vocês estão fazendo um baita trabalho, um market share importante, um benchmarking relevante, tá? O cara é o da Paulista. O cara trabalha no Tindurão e Leblon, pô. Leblon, Leblon. Ah, foi mal. É do country club e tal. Se quiser entrar lá para comer um Welsh rabbit, a gente pode, tá? Tá aqui de sapatênis. Sapatênis, claro. É o dress code. Não, eu estava dizendo, se tivesse PT e Bolsonaro, eu não voto. Também não. Se tivesse Bolsonaro e qualquer outra coisa que não seja esquerda pra caralho, tipo... Eu gosto do Boulos como pessoa, mas eu discordo de muita coisa das ideias dele. O Boulos é um cara legal com a receita errada. Principalmente econômico. Um cara legal com a receita errada. Eu sou um cara legal com a receita errada. É isso que você está me dizendo. Sim, vem na minha casa. Você pode fazer aqui. A gente toma uma breja, conversa, vai ser da hora demais. Mas, pô, eu não sei se eu queria ser comandante do Brasil, sabe? Eu vou invadir o Flow Podcast e você não me votar em mim de agora em diante. Ah! Tudo lá. Pô, pode invadir mais umas vezes aí, cara. Se liga lá, tem. Boulos, vai... Vai lá. Não, eu só ia dizer que, assim, tirando... Porque assim, eu não sei se eu conseguiria votar no Boulos. Acho que num caso desse aí eu também me absteria. Mas se fosse Bolsonaro e qualquer outra figura, eu acho que eu ia preferir a outra figura. E você não acha que tem uma parcela considerável, substancial do eleitorado que está com o mesmo sentimento que você? Pô, eu acho. Está sedento por essa alternativa? Porque se a gente for parar para ver legal, um terço da população, vamos lá, se arredondando um pouco, um terço votou no Bolsonaro, um terço votou no PT e um terço não votou, cara, no segundo turno. Mais ou menos, né? O Bolsonaro teve, porra, 47% no primeiro turno. Do que vota, né? Do que vota, né? Mas do que vota? E no segundo, assim, no segundo turno, um terço não votou, tá ligado? Isso é muito... Isso quer dizer algo. Pra caralho. Tá ligado? As pessoas se sentem completamente ostracizadas do... Bem-vindo ao clube. Do debate do sistema político como um todo. Sim. Mas você se sentia representado por esses caras aí, cara? Quem?